Teu beijo doce Sou tua cana, teu engenho, teu moinho Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Sou beija-flor, sou tua rosa, beija-mache até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa, beija-mache até morrer Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto as dores, o ciúme e o calor Que o peito, meu corpo invade a tua alma Que invade a tua alma, beija-flor, sou meu senhor Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores e o ciúme e o calor Que o peito, meu corpo invade a alma Só beija-flor, minha calma, tua escrava, teu amor Que o peito, meu corpo invade a minha alma Só beija-flor, a calma, tua escrava, meu senhor Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa, beija-mache até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa, beija-mache até morrer Beija-flor, sou tua rosa, beija-mache até morrer